Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar vocês a como completar o desafio aqui, no caso, a tarefa da semana 7, que é o desafio lance uma climbuva a 10 metros de um climbo, 25.000 XP. Então vamos lá, galera. Lembrando, esse local que eu caí aqui é o local onde tem as climbuvas, que ficam mais ou menos nessa parte verde aqui, tá vendo o mapa? Tem as climbuvas e o climbo fica mais ou menos andando por essa parte. Então marca mais ou menos aqui, quando você cair você já vai ver o climbo, ele parece que tá tomando um banho ali na água. E bom, basicamente você vai vir aqui, tomar um dano. Tô brincando, você vai vir aqui e vai pegar aqui as climbuvas, beleza? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir até o programa de tirar a print pra gente colocar aqui também na nossa capa do nosso vídeo. Que a gente vem aqui, ó. Clicou pegar. Beleza. Agora a gente vem aqui e pega outra também. Eu falo pra vocês pegarem a máximo que dá, ó. Tem até mais aqui, porque se por acaso você errar o desafio, você tem como você refazer ele, beleza? Ó, você vem aqui. Pegou. Agora vem lá pro climbo, que ele deve tá por essa localização aqui. E agora você vai ter que lançar a 10 metros de um climbo. Então no caso, marca no climbo. Ele tá aí a 70 metros. Vamos chegar ali perto dele. Fala, climbeira. Beleza, mano. Se eu tacar aqui já é completo? Tá, eu vim mais ou menos a 30 metros e só dei um tech aqui, ó. E já completou o desafio, é isso mesmo? Isso mesmo, galera. Completou já o desafio. Tranquilamente. Tá, poxa, o bichinho é rápido, hein? Tá louco. Tá aí, galera. Completei o desafio bem simples e bem fácil. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E é isso. Bichinho tá como? Com fominha. Tá, poxa, o bichinho é um aspirador de pau, velho. Bom, galera. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino. E acompanhar aí os vídeos no canal que eu sempre ensino aí como completar os desafios. E é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E eu falo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.